Ele está inconsciente na UTI. O Sr. João teve uma hemorragia cerebral grave. Olha, eu acho que a gente deve transferi-lo para um hospital maior, doutor. Com mais recursos. A Clara tem razão, o Dr. Armando. O João tem dinheiro, ele pode pagar. Ele está em condições de ser transferido. Melhor nós esperarmos o organismo dele reagir. Eu vou ligar então para aquele especialista de São Paulo, Dr. Fulbens. Sim, aquele que atendeu o teu tio Godofredo? Eu vou pedir para ele vir para cá. Sabe, Dr. Armando, o senhor está tendo muita boa vontade. Cadê meu pai? Cadê meu pai? O que você fez com ele? Calma, Melinha, por favor. Cadê meu pai? Eu quero saber aonde está meu pai. Cadê meu pai? Para de gritar, se você não percebeu, você está em uma hospital. Eu quero saber, cadê meu pai? O que você fez com ele? Foi você que brigou com ele? Me fala. Você matou meu pai? Foi isso? Você foi quem matou a menina? Você não sabia que ela estava nervosa por causa do meu pai? Mistérica. E essa é a próxima, que é um derrame, né? Meu pai teve um derrame? Foi culpa sua, não foi? Foi depois da conversa que você teve com ele, não foi? Eu nem cheguei a falar com seu pai, Amelinha. Quando eu cheguei na fazenda, seu pai já estava passando mal. Por favor, Clara. Amelinha, não me escuta, por favor. Amelinha, foi a Clara quem socorreu o seu João. Eu imagino o tipo de socorro que ela deu. Olha que eu não vou ficar aqui batendo boca com você. A gente está aqui tentando resolver uma coisa que se você tivesse um pouco de maturidade, era você que tinha que decidir. Se seu pai deve ser transferido para um hospital maior ou não. Meu pai vai ter que ser transferido? É, a Clara acha que talvez um hospital... Tudo que ela acha, eu sou contra, doutor! Olha aqui, Amelinha. Então, se seu pai morrer para você, tudo bem. É isso? Meu pai pode morrer? Não se pode dizer que ele esteja fora de risco. Afinal de contas, uma hemorragia cerebral é sempre um quadro grave, não é, Amelinha? Derrame? O estado dele é grave? Me parece que sim. Eu não sei porque a gente toma tantos comprimidos, se Deus apronta. O que eu não consigo entender, é porque sua filha está acompanhando o João Morão lá no hospital. Pelo que eu sei, os dois não são propriamente amigos. A vida, a vida dá muitas voltas, excelência. É, chegou de volta e volta, acaba em labirintite. E eu sofro muito com isso. É por isso que eu dou ótimos comprimidos. Não era exatamente sobre isso que eu estava falando. Quando sair daqui, vai visitar o compadre, não vai? Não é mais meu compadre, excelência. Ele não é mais nada meu. Eu quero distância desse senhor. Ué, obrigado. Boa tarde, vetustos, senhores. Está certo que o ambiente forense precisa ser austero, mas esse clima de velório está um pouco exagerado, não está não? João Morão sofreu um derrame cerebral e está num hospital de estado grave, à beira da morte. João Morão, Deus do céu, o pai da Clara. O que foi que o senhor disse? O pai da Clara sou eu, doutor. Eu sei, eu confundi. Cidade pequena, todo mundo é parente um do outro mesmo, né? Coitada da Clara. Não é pagamento não, Laura. É uma ajuda de custo, para melhorar a qualidade do atendimento. E quanto é? Cada um dá o que tem. Ah, então tá. Então se é para dar, eu dou. Foi para isso que eu vim aqui mesmo? Para dar, é? Para massagem, Cardozinho. O que é isso? É que eu vou visitar o seu João. É, mãe, com essa roupa aí você tá mais para ver São João. Isso aí é roupa para fecha junina, seu cabra. É, né, Elio, esse modelito não caiu nada bem com você. Não? Deixa eu ajudar a tirar. Não, não, não. Isso aqui é roupa sépia, pelo amor de Deus. Isso aqui é minha roupa de velório de casamento. Velório ou casamento? É. O João Morão não morreu e muito menos vai se casar. É, só que eu tenho que ir lá visitar o homem. Pode ser que desce, ele não escape. Vai por mim que sou estudante de medicina, o seu João não vai poder lhe atender, sabe por quê? Por quê? Porque ele tá na UTI. Ué, mas ele não tá no hospital? Nélio, olha só. Não vão deixar você chegar perto do homem. Você não é nem parente dele. Agora, a Laura ia gostar muito mais da sua visita do que o João Morão, né? Amor! Tem a bondade. Vixe, esse cara pode dar lucro, mas também dá um trabalho. Tchau, tchau. Tchau.